Ô, Deidara, para de trollar e joga seu boteco ruim. Vai, Deidara, faz alguma coisa, seu nóia. Burro, 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 jumento. É o cu. Ah, toma a da galera, mano. Ah, vai tomar no seu cu. Faz alguma coisa, Deidara. Sou peste. O cara bugando o pixel no round de pistola, velho. É muito cocô, mano. Esse cara é muito cocôzinho, velho. Morri. Ah, viado, você é doente, mano. Você tem problema, você tem problema. Você precisa se tratar, irmão. Porque essa sua gameplay de alienígena não é nesse planeta, não, velho. Ô, Henrique, amassou. Achei fácil. Me levanta para eu mandar emoji. Ih, o cara me encarou no chão. Ah, é? Beleza, Henrique. Beleza, irmão. Não esqueça que a vida é uma montanha russa. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, tá aí? Beleza, mano. Não quis me salvar, não, rapaziada. Ficou me encarando no chão. Bora. Cara, jogar sem gelo é uma merda, né? Se pelo menos eu te... Moleque, esse time aqui está testando a minha fé, rapaziada. Ah, vou esclarecer. Eu morri para quem? Olha lá atrás. Não é possível. Mano, o que está acontecendo? Clicou. Ah, irmão. Caralho, derrubei dois bonecos, mané. O negócio está difícil, hein, rapaziada. Está pegado. Eu acho que eu vou jogar para a direita aqui. Pô, que bagunça da peste esse CS ranqueado. Meu time está tudo doido, mano. Meu time está maluco, rapaziada. Olha o Henrique, com duas kills e eu estou com mais dano que ele. É, Henrique. Valeu pelo membro, Flintstones. Cadê geral? Ah, como é que eu morro para o cara da base? Dá para salvar, hein, Henrique? Deixa eu mandar um, está suave. Caralho, o cara está com uma granada para finalizar. Deixa eu mandar um, está suave. Me levanta aqui. Dá, não. Oxi. O Henrique está meio doido. Ele é da cuca. Esse insano está cheio de querer também. Vamos dar um pedala robinho na cabeça dele. Mano, eu subi minha câmera, mas eu acho que agora ela ficou muito alta. Aqui está bom. Aqui está bom, né, rapaziada? Dá um ok aí. Mané. Vambora. Esse cara aqui me conhece, esse Deidara miserável aí, mano. Olha o meu dano, 8, 8, 8. Sigo na frente do Henrique. Zoé, Henrique. Tamo junto, irmão. O que é seu é meu, o que é nosso é nosso. Ô, Deidara, vai. Moleque idiota, mano. Se eu... Olha. Olha, eu estou com muita vontade de xingar ele. Beleza. Mano, o bagulho está doido, hein. Calha aí, velho. Estou tocando granada em nós. Caralho, irmão. Caralho. Caralho, Peter Parker. Olha isso. Sou um homem, né, esquisito, né? Ô, Deidara, para de trollar e joga seu boteco ruim. Orra, mano. Fica atacando gelinho para trancar o streamer, não faz bosta nenhuma no time, mano. Boteco cansado. Agora eu fiquei puto, hein, mano. Tchau, pá. Puteu. Que é corno. Debilhões. Seu B1, vai, pô. Vai, Deidara. Vai, Deidara. Faz alguma coisa, seu nóia. Burro, burro, burro. Jumento. Cabaço. Cabaço, cabaço. Ah, cala a sua boca, Cornélio. Cala a boca. Rui, horrível. Horrível. Horrível, horrível. Lazarento, Lazarento. Virjão. Ô, 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 Deidara, seu virjão. Seu c... Ah, tô amanhã da galera, mano. Pai, seu pai, seu pai. Ah, o teu, o teu, que é corno. Seu pai, sai fora, seu pai. Cala a boca, Ezo. Ezo, Ezo. Ô, Ezo. Ô, Ezo. Entra na puberdade primeiro, sua peste. Catarrento. 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 Vai morrer, morrer, morrer. Morri, irmão. Eu sou próprio, irmão. Faz alguma coisa, Deidara. Sua peste. Sua peste. Sua mãe chora no banho. A sua mãe chora no banho. Seu desgosto. Desempregado. Desempregado. Vagabundo. 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 Não tem a ver, não tem a ver Ah, e aí? E aí, Boteco? Fica trolando porque não joga, né? Tá trolando porque é ruim, né? Tá em último, 400 de dano, faz nada, né? Assim fica fácil, né? Seu Zé Ruela. Dá aqui o Pugás aí, Boteco. Nós não precisamos de tu, não, rapaz. Não tá fazendo nada mesmo? Vai mudar porcaria nenhuma? Sou eu mesmo, doutor. Caralho, dei dano em todo mundo, time. Deu bem um. Bora, bora, equipe, bora, equipe. Dei dano em dois aí, derrubei um. Meu amigo. Caralho, dei dano. Vai ser ruim assim no inferno, mano. Bora, Ricão. Caralho, irmão, amassou. Morremos culpa do Deidara. Cala a boca, sua peste. Cala a boca, moleque. Quem é tu, mano? Quem é que tá falando pra chamar aí, mano? Eu, eu, Arthur. Mandei convite aí, irmão. E aí, fiel, faz alguma coisa aí, fiel. Oi. Faz alguma coisa aí, mano. Xinga, xinga o Deidara aí, moleque. Ô, Deidara, sou desempregado. Fimose. Virgem. Ah, vai tomando seu... Ô, seu Fimose. Fala, sem palavrão aqui, hein. Tem que não tem pai, mãe, teu pra tu faltar com respeito, não. Seu catarrento. Pirralho, velho. Pirralho. Comédia, seu comédia. Vai, teu Zé Ruela. Zé Ruela. Você é um comédia, Deidara. Entendeu? Você é um comédia. Desempregado. Entendeu? Não estuda. Só dá desgosto pro pai e pra mãe. Não joga nada. Vai pro Roblox. Baixa Minecraft. Vai jogar hardcore. Porque no Free Fire tá horrível, mano. Isso mesmo. Vou lá jogar com seu namorado. Falou. Moleque, tu não tem... Ah, não, mano. Agora ele vai ver. Ah, não. Agora ele vai ver. Agora ele... Não. Ó, Deidara. Ah, não. Agora ele vai ver, mano. Ó, pingola de lápis. Tem nem tamanho, moleque. Ó. Tchau, vou lá jogar com seu namorado. Tchau, vou lá jogar com seu namorado. Ai, não. Esse cara é louco. Calma aí. Moleque, por que que meu sonho lá tá a 2 FPS? Calma. E aí, Enzo? Ô, Enzo. Xinga o Deidara aí, Enzo. Tem dó, eu sou filho de uma régua. Vai fora, mãe. Vai, vai. Vai, se lascar, Enzo. Vai, não. Vai, não. Vai, Fê. Tem que ir chorar, tem que ir chorar. Ah, vai. Vai com o teu bunda, Fê. Corta dentro do caramba. Tu tá na bunda, Fê. Que coisa mais. Vai lá dando as mãos. Tu corta dentro do caramba. Vai dando as mãos, Fê. Você não é ruim, seu Boteco. Você tá platina, ó. Tá platina. Tá doce, eu li. Olha pra patina. Tá platina, Fê. Seu platina. Seu platina. Seu platina é tua, é o gato. É o gato. Seu platina, Fê. Seu platina é tua, é o gato. Seu platina. Seu platina. Tá bom, Carlos Grande. Tá quieto. Eu sou da Mop. Tu é da Los Boscas. Não tá pegando M.S. em C.S., eu boteco. Tu é da Los Boscas. Seu medinha. Seu pai. Ô, Freitas, deixa eu jogar contigo agora. Fala, Deidara. Catarrete. Calma aí, deixa eu chamar o Lourenço.